Vamos lá então galera, tô aqui de volta, é o Pepe, é o Pepe Figueroa, é um prazer imenso ter você aqui assistindo mais esse vídeo e hoje trazendo pra vocês um vídeo rapidinho só pra te mostrar aí a tecnologia do NDI, tá? Da NewTek Vou tá falando mais sobre o NDI e como usar o NDI com o seu smartphone, pra usar o seu smartphone como uma webcam, tá? Como fosse um sinal de vídeo aí para a sua live, bem interessante, vem comigo! Vamos lá então rapaziada, vamos falar um pouquinho mais sobre o NDI, essa tecnologia da NewTek que já tem alguns anos no mercado, mas cada vez mais está crescendo, a gente tem visto aí a galera usando mais até mesmo câmeras, PTZs e outras coisas aí, até mesmo switchers que podem usar o NDI, tá? O NDI não é uma tecnologia simplesmente pra usar o seu celular como uma webcam, não, muito mais, tá? Ele é uma tecnologia onde ele usa o IP, né? A internet, né? A rede para passar dados de vídeo, sinais de vídeo Então dá pra fazer muita, mas muita coisa bem interessante Vamos conhecer aqui o site deles rapidinho aqui pra mostrar pra vocês, né? Onde você pode baixar, né? As ferramentas, é totalmente gratuito, gente, tá? Então você vai aí no site NDI.tv, tá? E aí você pode até pesquisar um pouquinho aí sobre o site Ler um pouquinho da tecnologia, enfim, muita coisa você pode fazer com o NDI, tá? Mas o importante é você vir aqui em cima e vai ter aqui a ferramenta Tools, né? Ferramentas, você vai fazer o download dessas ferramentas, tá? Então você vai baixar, é um packzinho, você vai instalar, são vários softwarezinhos, né? Um pra monitoração, um pra input, outro pra output, enfim Ele tem várias ferramentas, né? Dentro aí dessa tecnologia NDI Tá? E você vai fazer o download para o seu sistema, né? Pode ser a IPC, Windows, né? Ou iOS pra Mac, sem problema nenhum O que você também tem que fazer é baixar ele também para o seu celular, para o seu smartphone, tá? Então você vai aí na sua loja aí do Android, ou do iOS da Mac E faz o download, lembrando que é totalmente gratuito, tá? Uma vez que você fez o download no seu celular, fez o download aqui no seu computador Você vai instalar, né? Você vai executar esse software no seu celular, tá? Executando ele no seu celular, você vai, deixa eu trazer aqui pra tela do computador Você vai vir no seu computador e você vai executar o NDI, né? No caso aqui eu vou estar executando o NDI Virtual Input Porque eu estou recebendo um sinal do meu celular, né? E aí aqui em cima eu vou ter Source Source significa sinais, né? Os sinais que estão vindo No caso aqui eu tenho aqui o PP iPhone Quer dizer, então eu estou com o meu iPhone ligado Já mandando sinal, né? Eu já executei o software dentro do meu iPhone E ele está enviando sinal Vale lembrar que você tem que estar na sua rede, né? No caso eu estou usando aqui a minha rede Wi-Fi, tá? Então é importante que você esteja dentro de alguma rede Da sua rede de casa, do trabalho, de algum local, tá? Enfim, então conecta aí na sua rede E aí você vai conseguir ver o seu celular no seu computador Totalmente sem fio pela essa rede Wi-Fi Então aqui eu já escolhi, né? Que é o meu iPhone E aí no meu software aqui eu tenho a opção De ler esse feed, esse sinal Você pode ver aqui que eu estou nessa minha mãozinha Eu posso mexer aqui na minha mesa de canal Enfim, fazer aqui Esse aqui é o meu celular aqui Apontando aqui, tá? Você está vendo um pouquinho aqui da minha mesa Aqui é o sinal do meu celular, tá? Então é bem interessante Porque você pode aí usar com uma segunda câmera Fazer detalhe, mostrar um produto, tá? Você pode usar o seu iPad também Um tablet Então é uma tecnologia que eu acho que vale a pena Uma dica que eu te dou Se você quiser o mínimo de latência, né? De atraso Você pluga aí o teu celular via USB, né? No seu computador, tá? E aí acaba que fica Perde aí um pouquinho dessa latência Que muitas vezes você tem aí um pouco de delay Com essa tecnologia Dependendo, é lógico, da sua rede, né? Como eu estou usando Wi-Fi aqui Estou usando internet Usando muita coisa Acaba que tem um delay maior Quanto melhor for a sua rede Menos delay você vai ter Nesse sinal Junto aí com o NDI Isso é pra praticamente todas as tecnologias Que usam essa mesma Vamos dizer assim Tipo de tecnologia Juntos e misturados Obrigado aí pela presença Espero que tenha ajudado, né? Enfim, a você aí entender um pouquinho O que é esse NDI E o como você pode usar Deixe sua pergunta aí nos comentários, tá? Enfim, lembrando pra você Que todo domingo A gente tem duas lives, tá? Junto e misturado aí Às seis horas da tarde Como como fazer live Onde eu trago aí o assunto de lives Câmeras, né? O que é melhor Softwares como StreamYard OBS E muito mais, tá? Áudio, enfim Pra live é muito importante E também às oito horas da noite Depois dessa live Eu tenho uma segunda live Que é o nosso bate-papo online Onde eu sempre trago aí Convidados especiais Galera do audiovisual, né? Enfim, fotógrafos Cinegrafistas Produtores E muito mais, tá? Então juntos e misturados Todo domingo Ao vivo Às seis da tarde Às oito horas da noite Horário de Brasília, né? Estou aqui junto de vocês Esperando a sua presença Pra tirar suas dúvidas, né? Ver seus comentários Enfim, né? Trocar um pouquinho de informação É sempre bom Juntos e misturados Obrigado Até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau